Dá pra aprender a surfar sozinho? Dá, até dá. Mas por que que não é o ideal? Eu sou a Maíra Meazal, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf. Muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. Existem muitos surfistas old school, ortodoxos, que defendem a ideia de que surf se aprende na marra, sem orientação nenhuma, se jogando no mar, arriscando. Mas eu te pergunto, se é possível aprender de uma forma mais segura e confortável, por que você vai se torturar? Vou deixar claro aqui que minha ideia não é arranjar briga com ninguém. Respeito muito, porque eu sei que muitas pessoas aprenderam a surfar assim na marra, antigamente era muito diferente. Eu sou surfista da nova geração, então assim, por mais que eu estude, eu nunca vou saber como é que era surfar antigamente, né? Que era muito mais difícil, porque não tinham todos os recursos de hoje em dia. O fato é que eu só posso dizer com base nos dias de hoje, e com base na experiência que eu tenho até hoje. Realmente hoje é mais fácil, muito mais fácil de surfar do que antigamente, porque as coisas evoluíram muito, tem mais pessoas que sabem surfar pra poder ensinar, a tecnologia melhorou demais, então o acesso à informação que a gente tem é muito maior, bem como os equipamentos também, a qualidade dos equipamentos melhorou demais. Mas calma, não se engane, eu não estou falando que é fácil surfar, muito pelo contrário, continua sendo difícil. Acontece que é menos difícil aprender a surfar do que antigamente, quando você não tinha muito apoio, né? Não tinha muita informação pra poder aprender, e aí às vezes o único jeito era se jogando no mar e aprendendo sozinho mesmo. Talvez até por conta dessa proximidade agora do surf das pessoas, né? Ele está sendo cada vez mais visto, cada vez mais conhecido, talvez até por isso muitas pessoas achem que surf é fácil, e que aprender a surfar é fácil, mas não é. Eu particularmente não recomendo você aprender sozinho, porque muito do surf é perrengue, e quanto mais inexperiente você é, mais perrengue você vai passar. Então é muito bom ter alguém pra te ajudar, pra orientar nessa sua evolução, nesse seu aprendizado. Quase nada no surf é intuitivo, né? O jeito que a gente usa a prancha, saber lidar com o mar, as condições que a gente tem que aprender a ler, nada disso é intuitivo, nada disso se aprende com o tempo, se você não for atrás e não souber onde buscar essa informação. E aprendendo da forma mais difícil, a chance de você se decepcionar com o esporte é muito grande, de você achar que aquilo não é pra você, e na verdade não é isso, é porque o surf realmente é difícil, e demora um tempo, tanto pra aprender, quanto pra evoluir. Muitas pessoas acham, inclusive, que surfar é só ficar em cima da prancha, e não é, na verdade aquilo lá é apenas o começo. Então você vai precisar de ajuda até pra entender o esporte, pra selecionar, escolher o melhor equipamento pra você, então tudo precisa de uma orientação legal, pra que você não comece errado. E com o tempo a gente vai ganhando confiança, vai absorvendo mais esse conhecimento, vai tendo experiências diferentes, né, que te ajudam a entender melhor, e de fato se jogar faz bem, mas se jogar com cautela. Não adianta você ser completamente sem noção, se jogar e achar que vai aprender assim, porque não é tão fácil assim. Um pouco de coragem sim é bom, porque inclusive é assim que a gente começa a evoluir depois de um tempo, mas não quer dizer ser sem noção, e infelizmente quando a gente começa, querendo ou não, a gente é sem noção. Surf é um dos esportes mais difíceis de se aprender, ele requer muita paciência, resiliência, disciplina, então, por que a gente vai aprender da forma mais difícil se a gente pode facilitar um pouco? De qualquer forma, com ajuda ou sem, você vai ter que passar por todas as etapas de evolução do surf, isso não tem jeito. Então, que seja da melhor forma possível. Porque no final das contas, a gente surfa pra se divertir também, né, a gente não pode esquecer disso, é muita luta, é muita resiliência, mas a gente surfa é pra se divertir, e é nesse processo de evolução que a gente acaba aí se divertindo, tendo muito contato com o mar, experienciando essa vibe boa que é estar no mar, e vale a pena. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a entender a importância de se aprender surf com quem sabe, e também com quem sabe ensinar, pra que você não tenha aí grandes problemas, né, passar por bens necessários, e também possa se divertir com o surf, falou? Dá um joinha se você curtiu, e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos, porque toda quarta-feira tem conteúdo novo, falou? Aloha!